Neste primeiro módulo do curso demonstra-se a importância da aprendizagem autónoma. O mundo mudou muito nos últimos 30 anos. Vivemos agora ligados, vivemos online, ensinamos e aprendemos, trabalhamos, viajamos e comunicamos em linha. Empregos e profissões já não são para a vida. A formação, a capacidade de aprender a aprender ganha relevância. A mercê dos avanços tecnológicos, da internet e da web sobretudo, qualquer cidadão pode aprender por si, autonomamente, desde que saiba tirar partido da web, desde que saiba usar em seu benefício a maior biblioteca do mundo. Fundamental é, continuar a ser, saber o que é importante e depois saber procurar, filtrar, acrescentar valor e partilhar, comunicar a informação. Falamos de curadoria digital. Falamos de uma competência essencial do profissional de qualquer área, hoje. Neste módulo, dizia, mostra-se como fomos aprendendo ao longo do tempo e acentua-se a importância crescente dos ambientes online em detrimento do offline. É esta a realidade que obriga à mudança. Apresenta-se o conceito de identidade digital, aqui não entendido, no seu sentido mais comum, designando o conjunto de canais que um cidadão tem e gera, intencionalmente, na rede. Constitui-se, pois, como a rede de aprendizagem pessoal do formando, do professor, do profissional de qualquer área de trabalho. Hoje, uma forma fácil de conhecer alguém, pessoal ou profissionalmente, é procurar a sua identidade digital. O que, aliás, fazem já os gestores de recursos humanos nos processos de recrutamento. O candidato tem ou não tem presença digital? Usa em seu benefício? Sabe tirar partido da rede? Este curso pretende ajudar os participantes a tirarem partido da rede, isto é, a construírem a rede de aprendizagem pessoal, de que se fala atrás, através de um processo de curadoria digital. Desta forma, estarão aptos a aprender por si o que quiserem, autonomamente. Perceberão de forma natural a diferença entre informação e conhecimento. Vamos a isto!